Semana de trabalho bastante importante para o jogo contra o Ipilha no final de semana. Você testou, trabalhou com o Léo Baiano durante alguns dias, entre os titulares. É uma opção que você faz para o jogo do final de semana? Bom dia, bom dia a todos. Realmente foi uma semana importante. Temos aí mais um jogo complicado, um adversário brigando contra o rebaixamento. E a gente espera realmente um grau de dificuldade elevado. Mas expectativa de fazer um grande jogo e tentar, quem sabe, terminar a rodada já com alguma situação definida em termos de classificação. Pelo menos em segundo lugar. Em relação ao Léo Baiano, treinando a equipe titular sim, vai ganhar essa oportunidade. Um jogador que vem no dia a dia demonstrando uma boa capacidade, uma boa qualidade de marcação e também de boa saída de bolos. Assim como a gente oportunizou para o Jussa ter uma sequência de jogos para ele, eu quero aproveitar essa reta final e também fazer com que o Léo, até com merecimento, dentro daquilo que ele vem apresentar nos treinamentos, também tenha a oportunidade de mostrar aí o seu futebol. E claro, na hora que chegar no momento decisivo, na hora do mata-mata, a gente tentar mandar a campo àquilo que estiver no melhor momento. Ou quem sabe, de repente, até trabalhar com os dois. Mas nesse momento, o Léo fez por merecer essa oportunidade. Faz bem esse trabalho de proteção na frente da zaga. E também tem uma boa saída de bola. O Léo, só também para confirmar, o Gonçã, do garbo do Peri? O Daniel joga, o Peri saiu no último jogo sentindo um desconforto muscular. Assim, a princípio não foi nada tão grave, foi um edema. Mas, até pela condição nossa de já ter alcançado a classificação com uma certa antecedência, é o momento de a gente ter, sim, alguns cuidados. Claro que a gente vai em busca da vitória, mas também a gente já vai visualizando um pouco lá na frente. Não podemos correr o risco de colocar o Peri e ter uma lesão aí, perder ele no mata-mata. E o Daniel também vem demonstrando boa capacidade nos treinamentos, nos jogos que ele teve a oportunidade contra o Verden, esse último jogo que ele entrou, entrou bem. Foi importante, inclusive, ter uma bola parada muito boa. E a gente espera que ele possa fazer um bom jogo novamente. Léo André, tudo bem? Forte abraço. Muito boa tarde. O Vançã, na entrada dele no lugar do Peri, muda alguma coisa a característica de jogar? Como que é a maneira que o Vançã joga? Ou vai jogar da mesma maneira que o Peri joga? Ah, ambos têm, assim, um pouco, característica um pouco diferente, né? O Peri faz mais a linha defensiva, trabalha bem a linha de quatro ali. O Daniel já é um lateral mais agudo, né? Que tem bastante ultrapassagem. E a gente, até pela opção, como ele vai jogar, fazendo a opção do Léo Baiano, que o Léo também trabalha bem essa proteção ali e dá um pouco mais de liberdade para ele e para o Martins. São dois bons jogadores. O Peri muito experiente, o Daniel mais jovem, né? Aquele ímpeto de jogador jovem. E a gente passa a ter, não só essa transição da defesa para o ataque com o Felipe Augusto, mas passa a ter o Daniel também, que tem uma ultrapassagem e chega bem para a jogada de linha de fundo. Daniel, durante a semana, alguns jogadores falaram sobre essa mística da camisa 9. O Yuri chegou até a brincar, falou, se tiver tudo ruim, dá uma camisa 9 para cada um que tudo se resolve. Quanto é importante para você ver esse jogador aqui, essa posição de 9, que você é um cara que já falou algumas vezes, que gosta de jogar com esse tipo de jogador. Como é que é para você ver o seu esquema de jogo, a sua ideia de jogo funcionando? A gente fica feliz, né? Como eu já falei também, eu sempre gosto, nas minhas equipes, de ter um jogador de referência. Não significa que é aquele jogador que trabalha só fazendo pivô, como pode ser também um jogador de movimentação, como o Caio consegue fazer isso bem, né? Ele é aquele centralante que tem mobilidade para sair ali pelo meio, para armar o jogo, consegue cair nas laterais do campo também. Mas é um jogador que tem um poder de definição muito bom. Agora, tudo é uma engrenagem, né? Para a bola chegar até ele, tem o trabalho de todos os outros jogadores, né? As ultrapassagens dos laterais, a jogada de linha de fundo dos extremos nossos, o apoio ali dos volantes. Então, tudo é um contexto. Agora, é claro que, assim, o momento, o momento dele é um momento muito bom. É um jogador que, assim, que tem uma capacidade de definição de jogada, tanto de chute, de drible, bom capseio também. É um jogador, assim, que tem boas virtudes para jogar nessa função. E, naturalmente, a gente fica feliz, porque, normalmente, quando você tem essa dificuldade do centralante de fazer o gol, você acaba tendo que mudar bastante o contexto ali, a maneira da equipe jogar, para você buscar alternativas para fazer o gol. Agora, quando você tem os jogadores, como a gente teve no Campeonato Paulista, o Bruno Moraes, agora, com o Caio Tantas, o próprio Felipe Augusto, que é mais segundo atacante, de uma certa forma, você consegue equilibrar todos os setores. Pelo que a gente vem observando, você deve fazer essas, deve, fazer só essas duas mudanças, que seria essa de ordem tática, a do Dalvaian, e essa do DM com o Peri, no caso do Bansan. Muda um pouco a característica por causa da característica desses jogadores. Mas, além disso, você pensa em colocar um Botafogo, de algum jeito diferente do que a gente costuma ver jogando em casa. Pensando em um Ipiranga que foge do rebaixamento, que, claro, tem que prestar atenção, sobretudo, na última rodada. Mas, vocês mesmos costumam dizer que o próximo jogo é sempre o mais importante. Então, da mesma maneira como é importante para o Botafogo, imagina que o Ipiranga venha com esse objetivo, mesmo não tendo uma campanha boa fora de casa. Então, como vem esse Botafogo? Com vontade de vencer, claro, mais cauteloso. O que a gente vai acompanhar? Eu penso que, assim, a gente jogando em casa, nós sempre temos que tentar propor o jogo. Principalmente no início do jogo, né? Vamos tentar pressionar a saída de bola. Claro que tem que sentir os momentos do jogo. A gente sempre passa isso para os jogadores. Às vezes tem um momento que, de repente, você tem que baixar um pouquinho a marcação, marcar ali o bloco médio, tentar atrair o adversário, porque nós temos essa alternativa de velocidade também. Então, temos que tentar alternar dentro do jogo e é isso que a gente vem conversando com os jogadores. De sentir o momento de marcar um pouquinho mais alto, de pressionar o adversário e o momento de esperar um pouco. São estratégias de jogo que a gente também passa para os atletas. Vai muito em função da característica do adversário também. Às vezes, quando o adversário tem um pouco mais de dificuldade de saída de bola, você pressiona um pouco mais. Às vezes, quando o adversário tem uma saída de bola um pouco mais qualificada, talvez é interessante você esperar um pouquinho ali para você não correr o risco dele quebrar a sua linha de marcação e você ficar com inferioridade com o médico. Como foi no primeiro gol que a gente sofreu contra o operário. Tive que ter uma boa saída de bola. A gente tentou pressionar, eles quebraram a primeira linha nossa de marcação e foi eles se estruturando em sequência. Então, foi isso que a gente procurou trabalhar ao longo da semana para os jogadores entenderem o momento do jogo, o momento de pressionar mais o adversário e o momento de marcar um pouquinho mais atrás e tentar fazer um jogo de transição. Professor, as equipes que vêm em Ribeirão Preto, eles vêm com a casinha fechada, jogando por uma bola. Digamos assim, os adversários, geralmente, são aqueles adversários chatos de jogar. O Botafogo tem que tentar derrubar a barreira, aquela linha que a equipe faz aí fora para poder não permitir que o Botafogo avance. E a minha pergunta é a seguinte, em cima disso, com tantas dificuldades, jogos em casa são jogos de paciência. Tem que ter paciência para aquela bola chegar no gol e chegar na hora certa, é isso? Sem dúvida. A gente enfrentou vários jogos aqui que essa equipe estava marcando atrás da linha de meio campo. E em alguns momentos a gente acabou até proporcionando um contra-ataque para o adversário. Então tem que ter paciência, circular bastante a bola, tentar mexer na defesa do adversário, tentar entrar pelos corredores. Se não conseguir tentar por dentro, é até mesmo a alternativa, como foi no final do último jogo, de trabalhar com dois homens de referência, mais enfiados, e tentar entrar como por cima também. Então são alternativas que ao longo da semana você vai treinando para tentar executar o jogo. Léo, você sinta muito quando você fala em relação à oportunidade de jogadores, a palavra justiça, que às vezes nem sempre você consegue ser justo com todo mundo que trabalha bem. Essa entrada do Léo Baiano é um exemplo disso e ainda mais é uma busca por mais uma alternativa dentro do modelo de jogo que você tem. Daqui para frente, a gente acredita que os jogos serão mais decisivos, incluindo mata-mata. Então é ver mais uma possibilidade dentro do time? É, seguindo essa linha. A gente tem uma base definida, se eu pegar o torcedor hoje, ele já tem em mente mais ou menos uma base que o Botafogo vem jogando na maioria dos jogos. Agora é claro que a cada jogo que vai passando, os adversários vão estudar na nossa equipe, assim como também nós vamos estudar nos adversários. Então nós temos as nossas virtudes, mas nós temos as nossas dificuldades também. Então você tem que ir tentando corrigir de uma partida para a outra, uma semana de treinamento. E essa entrada do Léo ali, por merecimento dele, vem treinando bem, vem trabalhando bem, mas também da gente tentar proteger um pouco mais daquela entrada da área. Sofremos dois gols dessa forma, na última partida, contra o Joinville também, o adversário conseguiu chegar em algumas situações e finalizar dessa forma. Às vezes nem porque um atleta ou outro foi mal, é mais por questão de característica mesmo. a gente tem que explorar isso que o Léo tem, assim como o Serginho também tem, aquele jogador de proteção de defesa ali. E também vai chegar um mata-mata, nós vamos ter jogos decisivos em casa e fora. Então você tem que ir com cuidado maior, mas a margem de erro tem que ser menor. Às vezes de repente em uma fase de classificação, que você às vezes tem um determinado tropeço, tem um tropeço em determinado jogo, você consegue recuperar jogando em casa. Mas agora, no mata-mata, às vezes não te dá essa possibilidade de errar muito. Você tem que tentar minimizar o máximo possível os erros. Para terminar a minha parte, duas perguntas em uma, professor. No jogo contra a equipa do Operário, nós vimos aí no segundo gol, aquele espaço que o meio campo deu, que o jogador caminhou com a bola e bateu, vai achar aquele chute daqui a 100 anos, né? Mas vou ter aí uma falha de marcação, matar a jogada, na minha opinião, ali no meio campo ali. O senhor trabalhou bastante essa semana para poder ter atenção, para não voltar a tomar esse tipo de gol, em relação aí a dar espaço no meio campo, o jogador caminhar com a bola? E a minha segunda e última pergunta. Qual que é o time que começa jogando no sábado? Por favor. Bom, em relação à questão de ter sofrido o gol ali, às vezes tem as dificuldades da sua equipe e tem a qualidade do adversário. Então, é uma série de situações que fazem com que você venha a sofrer o gol. Então, ali, em meio da movimentação bem sincronizada do operário, e assim também como a gente, em algumas situações de posicionamento ali, a gente procurou corrigir ao longo da semana. E isso é meio que natural. Sempre a gente trabalha a semana em cima dos erros da partida anterior e também em cima daquilo que a gente projeta para o jogo seguinte. Então, isso aí é fato que a gente tem que ir trabalhando ao longo da semana. Em relação à equipe, a base da equipe que jogou o último jogo, a entrada adiantando para vocês, que é do Daniel no lugar do Peri e do Léo Maiano no lugar do Júcia.